O que é que eles têm salvo, né? O que é que nós temos salvado ultimamente? Ai, não vou deixar casar. Desse jeito eu posso chegar um lado, eu não vou roubar o que eu tenho. Primeira coisa, bem material. Primeira coisa, mesmo que perder aquilo que Deus deu. Se não é Deus que deu, o diabo mentira. O que Deus dá, o diabo não leva. Em nenhum momento a Bíblia fala que o diabo pode tomar aquilo que é de Deus. Já perdeu tudo, mas creio que foi Deus que permitiu. Você crê na mesma palavra que foi dita hoje? Hoje você vai analisar a sua vida e vai colocar no altar de Deus? Hoje você vai chegar em casa e vai dizer, meu Deus, eu estava sendo enganado. Comigo mesmo. Eu mesmo enganando, eu mesmo. Tentando viver um evangelho light, um evangelho que está tudo bem, não falta nada, está bom para mim, está bom para o meu irmão que ele se lasque. Um evangelho que é só para mim, para ele não. É só eu que mereço abençoar, ele não. Mas tu vai repartir? Não, eu não vou repartir. Eu não vou repartir. Eu vou repartir, eu vou combinar um andarinho, um mendigo, um catimedo, para ver almoçar na minha casa. Vai no lugar. Aí Jesus pede um prato de comida. Aonde está Jesus na sua vida? Amém.